Eu hoje vou falar da tribuna também, que eu estou com saudade dela. Então tem 10 vereadores inscritos. Olha, são 11 horas, eu espero que os discursos sejam breves. Vamos lá, vereador de tolas. Senhor presidente, bom dia. Senhor presidente, bom dia, bom dia a todos os colegas. Bom dia em especial para o nosso colega novata José Ivan Marques, que ele aprenda um pouquinho aqui, porque aqui é uma escola, para que quando você, agora em outubro, você possa ter êxito para voltar. Porque da vez passada o Alberto Sousa pegou a vaga de 60 dias, depois ele tirou o que você deu a vaga para ele. Não vai fazer isso com o Alberto Sousa não. Senhores, o assunto aqui agora é sério. É o seguinte, o prefeito de Imperatriz, na campanha de 2016, o marqueteiro dele criou alguns tópicos para ele entrar na cabeça do povo. E aí eu vou citar algum deles aqui, depois eu vou cobrar para ver se ele está fazendo. Ele dizia assim, dinheiro tem, se não roubar, dá para fazer. Isso foi um do que ele falou, que o vereador Bebé sempre fala aqui, que dinheiro tem, se não roubar, dá para fazer. O outro, se eu pegar alguém roubando, meto na cadeia. Entendeu? Se eu pegar alguém roubando, meto na cadeia. Aí eu quero dizer o seguinte, perguntar para alguém aqui, o vereador Carlos Zé, uns dias atrás, denunciou um funcionário que nunca vinha bater cartão aqui. Um funcionário comum, não era de alto escalão. E esse daqui que eu vou fazer a denúncia hoje, é o subsecretário de governo de Imperatriz, que eu acho que nunca nem pisou aqui em Imperatriz. Olha o nome do cidadão. Janelson Muxerec Soares do Nascimento. Janelson Muxerec Soares do Nascimento. Aí ontem foi perguntado para o secretário de governo quem era esse funcionário, esse Xerec, o Xurec aqui. Quem era o Xurec? E ele... Eita. Não, é brincadeira aqui, mas é sério o negócio. Na realidade, foi perguntado para o secretário de governo quem era o subsecretário dele. Ele disse que não sabia, não conhecia esse cidadão. Como é que um secretário não conhece o seu subsecretário? Aí é complicado o negócio desse. Está aqui, ó. Janelson Muxerec Soares do Nascimento. Secretário Municipal Adjunto. Gabinete da Segov. Recebe R$ 6.182,00 livre. Aí eu pergunto. Eu pergunto aqui. A promotoria de justiça obrigou todos os funcionários daqui a bater ponto eletrônico, bater o... Botar o dedo aqui de manhã e de tarde. Será que esse cidadão que mora lá em São Luís ele está batendo ponto? Será? Eu vou falar mais um agravante aqui, que esse daqui é uma improbidade administrativa. Esse rapaz não é nada mais, nada menos do que um advogado que defende as coisas pessoais do prefeito Assis Ramos. Assis Ramos, as coisas pessoais. Esse rapaz aqui não é nada mais, nada menos do que a pessoa que faz as defesas dele no Tribunal de Contas do Estado. Está lá para provar. Ele assina as defesas do prefeito Assis Ramos no Tribunal de Contas do Estado. As contas de 2017, que já tem parecer para reprovação, é ele que assina as defesas. E, paz, meus senhores, essas contas podem vir a qualquer dia para cá para nós votar ainda esse ano. Porque está reprovada. Entendeu? Então a sociedade espera da gente fiscalizar isso. Entendeu? E levar a fundo. A denúncia que o vereador Carlos Hermes fez, ainda hoje tem gente respondendo aí, tem gente sendo responsabilizado. O chefe de gabinete do prefeito, porque o prefeito nessa hora não pode ser responsabilizado, né? Tem que ser o menor. Então isso daqui, ó. Isso daqui é um absurdo. Eu quero lembrar o prefeito aqui de duas coisas. O vereador Bebê me ajudou aqui. Vereador Bebê? Vereador Bebê? O que é isso daqui? É o cartão vermelho que o prefeito usou essa tribuna aqui, dizendo que, se alguém errasse, ele ia dar o cartão vermelho. Esse cartão vermelho aqui, que eu acho que ele perdeu. Eu acho que esse cartão é o dele. Eu quero enviar aqui para ele, eu vou pedir para o nosso correspondente aqui da prefeitura, levar lá para ele esse cartão. E esse outro aqui é a caneta azul do Manuel, que ele perdeu. Essa caneta azul, prefeito, é para você assinar a exoneração desse povo todo que está mamando nas tetas do governo, entendeu? Então, essa denúncia aqui nós vamos levar para o Ministério Público e dizer para o secretário de governo para na hora que ele assinar uma nomeação, ele saber quem é a pessoa, tirar pelo menos uma foto, para depois ele saber que a pessoa perguntar ao fulano de tal, esse daqui, deixa eu olhar a foto dele, vamos ver se eu vejo ele pelo menos na foto. A outra denúncia que eu vou fazer contra o secretário de governo é o seguinte, todo mundo que usa a rede social aqui, pode ir lá. Todo mundo que coloca alguma coisa do secretário de governo, alguma coisa do secretário de governo, calma, vereador Bebé, preste atenção nisso que eu vou falar, vocês que são blogueiros que usam a rede social, todo mundo que defende as ideias do secretário de governo Marlon, faça isso, Carlos Danta, você vai lá no Facebook dele, vê alguém elogiando, aí você pega, vai lá no portal da transparência, está nomeado na secretaria dele, se divulga uma coisa dele, olha o nome lá, vai lá que está nomeado na secretaria dele. Eu estou fazendo um levantamento, já tem mais de 50 pessoas que você pega, vai lá, está defendendo, vai estar divulgando as coisas dele, é nomeado da prefeitura, está usando a máquina pública, está usando a máquina pública em benefício pessoal, que é proibido, que é improbidade, então, vocês que são blogueiros, nos ajudem, quando você vê alguém defendendo o secretário Marlon, é porque está na folha, está recebendo, e recebendo bem, porque o dinheiro não é dele não, o dinheiro é nosso, é do povo, entendeu? O povo aí morrendo sem ter medicamento nos postos de saúde, sem ter cirurgia no socorrão, estou acompanhando agora, cinco meses, que tem uma pessoa esperando uma cirurgia de neuro, aí você pode olhar que esse dinheiro que era para pagar o médico, que era para comprar o remédio, eles estão distribuindo em nomeações por cabo eleitoral, então, pedir ajuda do blogueiro, quando você vê alguém defendendo Marlon, vai lá e olhe, porque está lá, na folha, entendeu? Vereador, eu quero dizer a Vossa Excelência, eu estou estarrecido com os últimos acontecimentos, o atual secretário de gestão, o Sr. José Fano, do Piauí, pagou um precatório da Gráfica Brasil de 400 mil reais da gestão Madeira, eu observei o documento, eu vi o documento, mas esse pagamento é uma afronta e é uma desonestidade sem tamanha, porque não pode se pagar um precatório de 400 mil reais da fórmula que ele pagou a Gráfica Brasil, furando a fila, furando a fila e sem o parecer da justiça e nem do procurador, aí o cara vai lá e paga 400 mil reais e os laboratórios que fazem o trabalho da saúde estão sem receber, isso não existe defesa para isso, isso não existe defesa, esse pagamento é um absurdo dos piores que pode existir, é uma afronta, é uma humilhação aos servidores que servem esse município, principalmente o laboratório que estão até essa data sem receber, e quando a gente fala alguma coisa, os mula, os mula vão para os grupos de WhatsApp com a rede e a bagagem para cima, querendo defender o indefensável, não existe defesa para atos dessa natureza, é um absurdo isso, outra coisa, essa questão que a sociedade já começou a reclamar, é da vigilância que ele está fazendo aos munícipes, o vídeo monitoramento tão propagado, nada mais é do que uma fábrica de multa, é uma fábrica de multa para tirar dinheiro das pessoas e as pessoas perderem a privacidade, porque eles estão vigiando a cidade 24 horas por dia, isso é um absurdo. Senhor presidente, a minha fala hoje era nesse sentido e dizer que nós estamos fiscalizando tudo, eu falei para os vereadores, os colegas vereadores que vão disputar com eles lá no DEM, no MDB e tudo, que eu estou fiscalizando, tem muita coisa e nós não vamos deixar usar a máquina pública em benefício deles, até porque ele não disputa comigo no meu partido não, entendeu? É disputa com os colegas vereadores, então, eu quero pedir para os colegas aí, quando você ver alguém defendendo esse governo, você vai lá que eles estão na Folha, lá no Facebook do prefeito tem um rubizinho que diz assim, super fã, você pode ir lá naquelas pessoas que estão fazendo comentários que tem um nomezinho assim, super fã, pode ir na Folha que está lá, é super fã do dinheiro essa galera, por não, vereador Carlos Zé? Eu tinha pedido antes, eu acho que o caminho é formalizar naturalmente a denúncia desse subsecretário, porque naquela época eu lembro que eu denunciei, formalizei, e o MP obrigou a demissão do fantasma, então, naquele período eu já tive informação de alguém do setor de recursos humanos da prefeitura, de que naquela lada eles demitiram 40 fantasmas de timão com medo de denúncia de novo, fantasma de fora, porque vocês sabem que era mais de 125 no valor de 5.300, quase 130 funcionários desses aí que ninguém sabia, muitos estavam nos blogs, muitos estavam nos grupos, outros comprando liderança dos bairros para não trabalhar enquanto que falta dinheiro para a saúde e tudo em forma. Então, esse caso aí é a continuação daquilo lá Bora Rochaço para usar o assunto junto, vamos embora. Vereador Ricardo Cedro. Vereador Ditola, rapaz, tem até personagem desanimado aqui, até o Xarek agora foi contratado aqui para trabalhar nessa prefeitura, vou te falar, meu irmão. É uma informação gravíssima, brincadeiras a parte, mas é uma informação gravíssima, saber que mais um funcionário fantasma, conforme Vossa Excelência falou, que nem o secretário conhece o subsecretário porque nunca foi trabalhar e não sabe da existência dele. Agora, o que me deixa mais estarrecido assim, é em saber que o mesmo é o defensor do prefeito. Pessoal. Pessoal. Então, eu oriento, acredito que Vossa Excelência até já deve ter feito isso, pegue aí uma peça jurídica que ele defendeu o prefeito, assinado por ele, como advogado, representante, pegue aí o contra-cheque da folha que Vossa Excelência já tem, vá o Ministério Público, vamos começar a questionar o Ministério Público sobre essas ilegalidades, porque assim fica fácil demais, vereador Bebê. Contratar pessoas para fazer serviço pessoal e colocar a Prefeitura de Imperatriz para pagar. Isso aqui já baixa os funcionários fantasma, agora tem funcionário pessoal? A gente vê pessoas aí, órgãos precisando de pessoas para trabalhar e ao invés de ter pessoas para trabalhar, tem funcionário pessoal. É um absurdo, já baixa o número de assessores que existem no gabinete do prefeito e ainda tem agora esses por fora, fica difícil acreditar na legalidade, na moralidade desse governo que tem se demonstrado um governo falido. Ditor, olá. Cornão, vereador. Deixa eu te perguntar, um cidadão que ele faz odontologia que é integral de manhã de tarde na universidade. Como é que ele vai prestar serviço para o município? Tem um cidadão que ele está na folha do município, ele faz odontologia, ele é filho de um desses aí que defende o prefeito Assis Ramos. ele está fazendo odontologia que é tempo integral e ele está na folha do município. Como é que pode? Vereador, será que ele não está naquela lei que existe aqui que o município paga o custo, não? Vamos ver, né? Ou é nomeado na folha? Ou será que ele é vigilante? Ele passa a noite vigiando e passa o dia estudando odontologia. Presidente Zé Carlos, tiro uma dúvida, Vossa Excelência que é mais antiga aqui, de primeiro tinha uma lei que o município pagava algumas pessoas para fazerem o curso de formação superior. Era assim dessa forma nomeando na prefeitura para pegar o dinheiro e pagar a faculdade ou não? Não. O município tem um convênio com algumas faculdades para incentivar a meia bolsa mas é para a pessoa pagar não é na folha de pagamento. Ah, eu pensei que era assim. Então Adelino, está ilegal essa pode ir atrás que está ilegal. Mas esse na situação que o presidente está falando esse jovem ele essa pessoa o servidor ele trabalha no município ele presta o serviço para o município e ele faz a faculdade à noite. Esse caso específico aqui não. Ele faz odontologia que o tempo é integral e ele está na folha do município. É o funcionário lagarta só na folha. Certinho, pode ir atrás se tem alguma coisa errada. Senhor presidente Talvez como o torcedor do Assis ele está dizendo ele é vigia trabalha à noite. Senhor presidente eu queria nesse momento que a mesa diretora que a mesa diretora acho bem melhor Senhor presidente eu queria eu queria que vossa excelência convocasse colocasse em votação a vinda aqui do secretário de governo Marlon para ele explicar para ele explicar essa situação aqui porque a gente pede informação não dão não vem então eu queria que vossa excelência colocasse em votação a convocação dele para ele explicar essa nomeação aqui dessa pessoa que defende o prefeito Assis nos processos lá do tribunal de contas do estado é assinando como advogado que quem tem que ser contratado é um advogado particular e não um advogado pago pelo município e outras coisas que vão vir no dia da convocação dele aqui eu queria que vossa excelência convocasse ele para quarta-feira que vem para poder explicar para a gente aqui essas coisas e trazer em mão a lista dos funcionários nomeados naquela secretaria esses dias eu fui lá eu fui lá esses dias tinha mais de dois anos incluindo a prefeitura eu fui lá esses dias no dia daquele acontecido lá com o chefe de gabinete fui mostrar para ele a situação como ele é secretário de governo e eu entrei na secretaria dele lá eu acho que dá um 5 por 5 acho que não cabe 500 pessoas lá não eu queria saber onde é que estão colocando esse monte de gente lá na secretaria dele eu queria que o presidente colocasse em votação a convocação dele eu gostaria que vossa excelência encerrasse o seu pronunciamento eu já mandei fazer o requerimento por escrito conforme o regimento para evitar que alguém alegre em ignorância o vereador é bom que coloque nesse requerimento o xereque também aproveitar porque os dois vão se conhecer aqui na tribuna ele não se conhece convoca os dois o adjunto também nesse requerimento presidente aproveitar para os dois se conhecerem a pedido do senhor presidente o tempo está muito longo colocar os dois está muito longo o tempo e dizer o seguinte vereador bebê a cidade quer que nós use esse cartão vereador 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 bebê a cidade está esperando nós dar um cartão desse para o prefeito e eu achei o cartão nós vamos usar ele qualquer hora dessa que nós vamos usar ele o 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 que nós vamos usar ele